E aí pessoal, chega aí, chega aí, ó, vou mostrar pra vocês, hoje nós vamos fazer aqui um amassado nesse Uno Mille Fire 2001, no paralama. Então quem gosta desses carros aqui, ó, fica até o final do vídeo, confere essa aqui, nós vamos amassar esse paralama. Olá pessoal, eu sou o Reginaldo do canal R2 Martelinho e, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Pessoal, você tem um ninho desse aqui, ó, já vamos começar aqui já explicando, não tem o parabarro, né? Aqui ele tem uma... então vamos lá. Pessoal, pegou um amassado desse aqui, geralmente acontece no Uno, isso aqui foi um motoqueiro, né? Que bateu aqui no carro de uma senhora, o carro tá bonitinho, conservado, né? E, claro, incomoda ela, né? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? Vamos desamassar aqui, vamos dar uma polida depois e vocês ficam até o final pra conferir o resultado, né? Ó, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, quem é aprendiz de martelinho aí? Aqui, ó, eu vou utilizar esse ferro com uma borrachinha na ponta, certo? Pra ficar mais macio, porque a lata desse carro é muito fininha, muito molinha, pra você não marcar. Mas também, se você tá aí e não tem desse ferro, você tá começando a abrir o martelinho, eu comecei assim, ó. Isso aqui é um ferro que você compra em casa de ferragem, normal, né? Só que eu mandei cromar, mas não precisava também, não. E você dá uma certa curva nele, dá outra curva aqui que você vai levar num funileiro, pra ele dar um calor. Isso aqui tem que ser com calor, né? Ele é um meio aço, né? Aí é o seguinte, aqui eu vou utilizar uma borracha de gás, né? Pra dar uma aliviada e não marcar tanto. Então, bora lá. E outra coisa, aquecer um amassado desse, ó. Então, vou usar o soprador térmico. Às vezes você tá começando lá do martelinho e quer fazer o amassado, às vezes você vai até testar, fazer no seu carro, em casa. Você não tem um soprador térmico. Pega o secador de cabelo da sua mulher, não é a mesma coisa, porque esse aqui é mais forte, mas quebra um galho. Só que cuidado pra não tomar bronca da mulher, não deixa ela ver não, tá? Brincadeira, pessoal. Vamos lá, então, pro vídeo. Ó, vou começar aqui já com esse mesmo, ó. Aqueceu, certo? Mostra bem o amassado aqui, ó, pra ver que ele é um amassado extenso, ó. Entrou até isso aqui, ó. É isso aí, pessoal. Ó, e aproveita, vai se inscrevendo no canal aí, pra você pegar essas dicas aí. A gente faz amassado em todo tipo de carro, né? Dando pra fazer martelinho, a gente faz, né? Hoje a gente tá trazendo aqui essa novidade, um uno aqui pra vocês, né? Escreve, faz um comentário, dá um like aí, que você acaba ajudando a gente aqui no canal, né? E outra coisa também, pessoal. Quem quer aprender um martelinho de ouro, com todas as técnicas. Aprender a utilizar as ferramentas, as ferramentas novas. Tem o nosso curso T7R2 Martelinho. Eu vou deixar o link na descrição aqui. E quem quiser fazer o presencial, eu vou deixar os contatos, certo? Vamos lá, aquecer bem, principalmente nos vincos, né? Cuidado pra não chegar com o soprador aqui, você não estragar essa peça. Então vamos lá. Eu vou ter um apoio aqui, ó. Ó, vou escorregando. Vou passando a ferramenta pra encontrar onde tá, né? Pra fazer a leitura do amassado. Que é uma das coisas que a gente ensina lá, bem específico lá no nosso curso T7, né? No curso presencial também. Ó, devagar, gente, sem pressa, ó. Pega uma coisa macia aí, você tá na sua casa. Ó, aqui já deu uma adiantada, ó. Certo? Aí vocês percebem, ó, que a borracha, ela alivia e não faz aquele monte de bico, ó. Ó. Nossa, ó. Olha que legal, ó, como ele vai voltando, ó. Né? Vai fazer alguns pontos positivos, né? Mas é mais leve se você estivesse usando uma ferramenta fina. Aqui eu já tô voltando um vinco, ó. Olha que bacana. Aí dá mais uma aquecida. De novo. Vou desamassar essa parte aqui agora. Entendeu? Mas aquecer é muito importante, entendeu? Pra você não correr o risco de quebrar a tinta do carro. Olha eu aqui, ó. Olha como é que eu sei onde tá a ferramenta, ó. Entendeu? O martelinho, você tem que aprender isso. Pra você fazer o amassado bem feito, né? Não só isso, né? Tem várias técnicas, né? Pra você desenrolar aí qualquer tipo de amassado aí. Né? Você quer um funileiro? Você quer um pintor? Pode utilizar isso aí também, né? Você quer... Você tá fazendo funilaria? Já vai treinando isso aí no carro quando você tá desamassando. Você vai ver que vai adiantar o seu serviço. Pessoal, agora, ó. Tem um vinco aqui. Eu vou abaixar com o martelo. Lógico, isso aqui é martelo profissional. Os martelos que eu tenho aqui que eu... Isso aqui é até eu mesmo que fiz. Fibra de carbono. Aumenta a ponta e tal, né? Um borrachinha na ponta. Troca a ponta. Mas, como eu tô ensinando vocês aí de casa, às vezes você não tem um martelo desse. Não tem necessidade de ter. Isso aqui é pra quem é profissional já há muito tempo. A gente é mais de 18 anos profissional. Você pode pegar um martelo. Isso aqui é pra você treinar na sua casa. Por exemplo, esse martelo aqui é baratinho. Você compra em casa de material de construção, casa de borracha. Martelo de borracha simples, esférico. E vai... Esse martelo, você vai conseguir abaixar esses vergões aqui, ó. Também, lógico, não vai ter uma precisão de outro martelo. Mas vai te ajudar pra você começar a treinar. Certo? Porque você tem que quebrar o que a gente chama de vergão. Seria um... Ele tá no positivo, né? Ó. Voltou aqui. Não tem problema, isso acontece mesmo. Aí você volta lá com a ferramenta, ó. Aquece. Aquece de novo, sempre aquecendo, hein. E bora desamassar. Ó. Tô passando ele bem no vinco, voltou. Aí aqui eu vou já aproveitar pra levantar isso aqui. Certo? Pessoal, esse é um amassado que tem que ser feito com calma. Leva tempo, né? Eu não vou mostrar ele inteiro aqui pra vocês. Né? Aqui eu vou ter que trocar de ferramenta depois. Vou passar pra outra ferramenta. Mas isso é só um pouco da dica. Fica até o final pra você ver o resultado do amassado pronto. Já pega essa dica, vá utilizando aí que você vai ver que você vai dar uma levantada no seu trabalho de martelinho de ouro. Você vai ficar mais rápido, vai ficar melhor, entendeu? Vai entregar um serviço melhor. Nessas dicas que eu te passei agora. Certo? Então vamos lá. Continuando. E confere aí o finalizado. Bora, pessoal. Vamos mostrar aqui como é que ficou o paralama aqui desse Uno aqui. Certo? Bem alinhadinho. Né? É isso aí. Mostrar aqui um pouco pra vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ele tem a lâmpada também, né? Ó. É isso aí, pessoal. Resultado do trabalho. Quem gostar, curte aí. Compartilha com os amigos aí. Quem gosta de Uno aí. E também a galera que quer prender martelinho de ouro. Ok? Um abraço a todos. Fica com Deus. E aí E aí E aí